Com o estoque baixo nesse período de final de ano e de Copa do Mundo, o EMOP está convocando doadores para continuar salvando vidas. Veja aí. Galiane Oliveira veio doar sangue pela primeira vez no EMOP. Ela tomou essa atitude porque o irmão dela passou por uma cirurgia recentemente e precisou de sangue. Você tem noção de doar, né? Porque é muita gente que precisa. Aí você vem perceber que quando acontece com alguém da família, aí você tem noção, né? Para fazer a doação. O estoque de sangue no EMOP se encontra em estado crítico. A preocupação agora dos profissionais é que a situação piore com a chegada das festas de final de ano. Esse período da Copa que veio a ser no mês de dezembro também, né? Foi uma consequência também para que o número de doadores fosse também reduzido, que nós hoje estamos com 100 doadores a menos, né? Na nossa cota diária. E isso vem a nos trazer consequências ao não atendimento, né? Ser reduzido os atendimentos, as cirurgias serem adiadas, poderem serem adiadas. Mas só que não só tem isso, tem as emergências dos hospitais, os pacientes crônicos, que esses precisam muitas vezes de sangue todos os dias. O tipo sanguíneo ou negativo é o único que consegue atender a demanda de todos os pacientes que precisam. Porém, ele também é o único que não tem aqui. E a gente tem que ter o doador aqui. Por isso que nós fazemos um apelo que convide o seu parente, o seu amigo, para se candidatar à doação de sangue. Não é nada difícil para você se candidatar. Você tem que ter idade. A partir dos 16 anos, sendo acompanhado do pai ou da mãe ou responsável legal juridicamente. E se for de maior, também comparecer. Todo mundo deve comparecer com identidade, máscara, está gozando de boa saúde. O EMOP abre de 7 e 15 da manhã até as 18 e 30. E você também pode ligar para o telefone 0800 081 1535, agendar sua doação e também poder tirar suas dúvidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.